Fala pessoal, me diz uma coisa, tu já usou a pasta candy pra meliponas? Não? Depois desse vídeo, aposto que você vai usar. Aqui galera, aceitação imediata. Olha isso aí. Show de bola. Simbora. Fala galera do YouTube, Jansen Brito do canal Jansen Brito e as abelhas. Pessoal, depois da minha visita a Araranguá em Santa Catarina, depois de bater um papo com a turma que sabe manejar no sul do país, como é o caso do Fábio Calegari e do Alcione Gutas, peguei a dica da pasta candy ou pasta candy. Vou mostrar pra vocês como eu ofereço essa pasta candy pras minhas abelhas. Mas antes queria deixar um recado. Faça como o Rony Valdo, que mora no Maranhão. Faça parte da escola Jansen Brito de Meliponicultura. Colmeia de Tiuba, Tiuba do Maranhão, onde eu consegui reverter o quadro que eu tinha de forígio no início com essa colmeia, então deu bastante trabalho. E depois que eu entrei na escola Jansen Brito de Meliponicultura, eu consegui aprender melhor os manejos. E esse aqui é o meu meliponário, eu tenho Tiuba e também Uruçul Amarelo. Pessoal, apesar de alguns criadores terem divergências com a questão da apicultura, muito do meu manejo eu dei uma apicultura. Muito do que eu aprendi com as abelhas nativas sem ferrão, foi basicamente algo que eu copiei da apicultura, fazendo alguns ajustes e trazendo para o espectro das abelhas nativas sem ferrão. Um desses processos foi a questão da alimentação. O que é que faz com que os apicultores consigam ampliar o seu plantel, fazer com que os seus estimes se produzem em grandes quantidades? É basicamente o trato, o cuidado que eles têm com as abelhas, fornecendo alimentação energética e fornecendo também alimentação proteica. Hoje eu vou mostrar para vocês a pasta candy, alimento energético para as abelhas. Ele basicamente é utilizado na apicultura e alguns meliponicultores, como por exemplo o Fábio Calegari, utilizam essa pasta candy como forma de alimentação energética para as abelhas. Vou testar essa pasta candy porque nessa época de inverno a umidade é muito alta aqui e fornecer o xarope aumentaria ainda mais a umidade dentro das caixas. Vou mostrar para vocês, não comi o prodoso, assisti um vídeo no canal do Juliano Abelha, vou deixar o link aqui na descrição. Aprendi a fazer a pasta candy com o Juliano. A pasta candy está aqui preparada, ela fica brilhosa assim, é um material firme, é literalmente uma pasta. E eu vou mostrar para vocês como é que eu forneço isso aqui para as minhas abelhas. O preparo você vai lá no link que vai estar lá na descrição e acesse esse vídeo do Juliano Abelha e você vai aprender como é que se faz a pasta candy. Hoje eu vou mostrar como é que eu forneço e a aceitação das abelhas em relação a essa pasta. Beleza? Então já peço a você não estar inscrito no canal, se inscreva, se gostar do vídeo tem aquele joinha, se não gostar deixa o dislike, compartilha o vídeo para que mais pessoas tenham acesso ao nosso conteúdo. O canal está crescendo graças a você. Um abração a todos, fiquem com Deus e se embora para o vídeo. Um abraço a todos, fiquem com Deus e se inscreva, se inscreva, se inscreva, e se inscreva, se inscreva no canal. Basicamente é isso aqui galera, uma colherinha, tira uma poção, coloca no copinho aqui e fornece direto para o enxame. Você está doido? Faz o teste aí e depois me fala como é que foi a aceitação delas no seu meliponário. Esse enxame aqui galera, já está bem bombadão e olha quando eu coloquei a pasta quente, olha e dá uma olhada por cima do enxame. Os postos de alimento bem grandões, mas olha a aceitação aqui. Sensacional viu? Peguei essa dica aí com a turma do sul do país, trazendo aqui para o nordeste. Outro enxame aqui que está bem bonito, estão aqui viradas. Na pasta candy. Essa dica foi sensacional e acredito que vai fazer parte agora do meu manejo aqui. Show de bola galera. Esse enxame aqui galera, foi dividido no dia 3 de maio. Olha como ele está aqui em cima. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto